Olha aqui pessoal, hoje eu vou fazer uma fermentação natural de rabanete. Primeira vez que eu faço. Eu ganhei bastante rabanete, aí eu quero fazer alguma coisa assim que dá para ficar fora da geladeira. E a fermentação natural, ela é feita, fica fora da geladeira. Não precisa ir na geladeira, porque ela vai fermentar naturalmente e vai produzir os probióticos. Os probióticos naturais, que é a bactéria do bem, que a gente fala. E é muito fácil o processo. A gente só vai usar dois ingredientes, o sal e o rabanete. Olha, eu já lavei bem, eu tirei, tinha uns machucadinhos assim, ó. Aí fui tirando. E aquelas raizinhas que ficam, onde está machucadinho, aí você tira bem. Lava, né? Eu lavei com escovinha, uma solução de água sanitária com água. E aí eu vou ralar ele assim, ó, todo bem miudinho. Para depois começar a preparar. Estou usando esse ralo redondo aqui, ó. Tá? Para ralar. Eu vou ralar ele todo. Tomar muito cuidado para não cortar as mãos. Porque esse ralinho aqui, ó, é... Corta mesmo. Tá? Então eu vou ralar todo ele aqui, ó. Eu vou terminar já e volto com vocês. Olha aqui, pessoal, terminei de ralar todo. Eu vou catar esses pedacinhos que ficaram maiores assim, ó. O finalzinho da rabanete. Aqui, para não ficar esses pedaços grandes. Ó. Aí se você quiser pegar esses pedaços maiores assim, ó. E cortar ele na faca, fatiar na faca também pode. Eu não vou fatiar, não, tem... Já deu, rendeu bastante. Aqui tá bom. E eu já tenho outro vidro de... Repolho também, que já tá terminando. Já tá bom. O repolho também eu fiz... É o chucrute. Já dá para comer. Tá com 15 dias que eu preparei ele. Então já tá bom. Já dá para consumir. Olha que bonito que fica isso aqui. Isso aqui é a primeira vez que eu vou preparar. Vamos ver como que vai ficar o sabor. Mas é que o... Fermentação natural, depois de pronta, ela... Parece que é... Pix. Dá a impressão que é Pix. Porque ele fica azedinho. Mas ele não vai vinagre, não. É a fermentação natural que... Ele fermenta, né? Aí fica azedinho. Olha que bonito que fica. Agora aqui eu vou colocar sal. Vou colocar uma colher de sal, mais ou menos. Espera aí, eu vou pegar. Olha aqui, pessoal. Vou colocar mais ou menos. Isso aqui é uma colher de sopa. Uma colher de sopa bem cheia. De sal. Mais um pouquinho. Não tem assim uma medida certa, tá? Já caiu para fora aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou massagear ele. Vou massagear ele bastante, por alguns minutos. Quer dizer, bastante. Eu vou massagear por alguns minutos. E ele vai... É, o pessoal fala que é de sorar. Vai sair um... Uma agulhinha. Eu falo que vai desidratar. Desidratar, ó. Ele vai sair em uma agulha. Olha. Eu imagino que vai ficar bom. Um pedacinho grande aqui no meio. Vou separar. Olha. Olha como já diminuiu o volume, né? Aí, vamos massageando ele assim por alguns minutos. Aí, depois, eu vou deixar ele descansar. Ó. E esse aqui é muito bom para a saúde. Para o nosso organismo. A bactéria do bem. É igual o iogurte e a coche. Só que isso aqui é natural. Você fabrica ele em casa, né? Muito mais saudável. Tá? Agora eu vou deixar descansar assim por alguns minutos. Deixar aqui. Aí, eu trouxe aqui para vocês verem. Esse aqui é o repolho. Que eu coloquei aqui há 15 dias. Olha. Faz 15 dias que tá assim. Aí, agora, essa parte de cima. Aqui tem um talo de repolho. Então, essa parte escura que eu vou tirar. Isso aqui eu não vou aproveitar. Daí, aqui, olha. Tem o talo do repolho que eu coloquei para forçar para o repolho ir para baixo. Ó. Tem mais aqui, ó. Deixa eu ver. Será que eu vou precisar de um garfo para tirar? Esse daqui já tá pronto para comer. Olha. Esse aqui é o talo. Eu coloquei só para fazer peso, né? Porque ele não pode ter contato com oxigênio. Então, a gente coloca os pesos assim para o repolho ir para baixo. E não ter contato com oxigênio. Olha. Né? Aí, isso aqui, a gente joga fora. Isso aqui é o talo do repolho. E agora, isso daqui é o que a gente vai comer. E esse daqui já tá bom. Aí, a gente vem assim, ó. Esse aqui, ó. Hum. Delícia. Você pode comer puro. Hum. Muito bom. Aí, agora aqui. Eu vou tirando aos poucos. E colocando numa... Num vidro. Para a gente ir consumindo. E o que eu coloco no vidro sem... Essa calda. Aí, eu levo para a geladeira. Aí, esse aqui, eu coloco outro peso aqui. Deixo. Continua fora da geladeira. E esse daqui é o chucrute. Eu tenho... Isso aqui tem a receita aí no canal, tá? Para quem se interessar. Probióticos naturais. Ótimo para o organismo. Olha aqui, pessoal. Esse aqui é o vidro de chucrute. Tá? Eu tirei esse tanto aqui, olha. Esse tanto eu tirei. Esse vai para a geladeira, tá? Aí, eu tiro do vidro grande. Espremo bem ele. E coloco só o repolho aqui. Só o repolho, olha. Esse aqui é o que vai para a geladeira. Que a gente vai consumir agora. Vai consumindo assim, aos poucos, né? E esse daqui é o que vai ficar fora da geladeira. Aí, vai continuar aqui. Aí, o repolho fica aqui no fundo, olha. Ele não pode ter contado com ar, tá? Aí, eu coloco um plástico. Como eu não tenho um recipiente próprio para fazer o chucrute. Então, eu uso esse vidro aqui. Ele é de boca pequena, é ruim. Mas, eu faço assim mesmo. É bom é com um vidro com a boca grande. Que aí, você... A tua mão fechada passa pela boca do vidro. Mas, a gente vai usando esse mesmo. E aí, coloca um plástico com água, assim, olha. Para fazer peso. Para o repolho ir para baixo. E o líquido vir para cima. Para o repolho não ter contato com o ar. Tá? Aí, você coloca. Tampa ele. Dá só a meia volta. Não rosqueia de tudo. Porque ele vai continuar fermentando. Então, e a hora que ele fermenta, ele ferve. E aí, ele sobe. E deixa sempre assim, ó. Eu deixo sempre dentro dessa caixa plástica. Pode ser um prato, um pirex. Qualquer coisa. Mas, porque ele vai fermentar e ele vai derramar. Tá? E aí, deixa lá num lugarzinho escuro. No fundo do armário. E ele fica lá por meses. Então, sempre que eu tenho bastante repolho. Aí, eu faço isso. E agora, eu tô experimentando fazer o rabanete. Aí, ele já descansou aqui um pouco. Aí, agora eu vou continuar fazendo. Vou colocar ele no vidro. Só um pouquinho. Aqui, olha. Eu vou colocar ele nesse vidro aqui, olha. Esse vidro aqui é um tamanho bom. E tem a boca grande, olha. Assim, dá pra passar a mão fechada assim, olha. É mais fácil pra gente trabalhar. Só que não é sempre que eu tenho vidros assim, né. Já descansou um pouco. E eu vou colocar um pouquinho de pimenta. Isso aqui é... A gosto, tá? É que eu gosto. Tudo que eu faço, eu coloco um pouco de pimenta. É... Isso aqui é pimenta bode desidratada. Mas, quem não gosta de pimenta, não coloca pimenta. Eu vou colocar porque aqui em casa eu gosto. E o pessoal também, eu acho que gosta. Nunca perguntei. Mas, nunca ninguém reclamou. Então, eu acho que gosta, né. Aí, agora... O que que eu vou fazer? Ó, vocês viram como saiu o líquido? Ó. Né? Então, agora eu vou espremer ele. Bem... Espremidinho. E vou colocar aqui, ó. No vidro. Sem o líquido. Primeiro, assim, ó. Bem espremidinho. Olha como sai o líquido. É que eu tô... Com... Dor no braço direito. Mas... Precisamente no cotovelo. E eu não tenho força... Na mão direita. Ó. Daí, a gente soca bem ele. Nesse cantinho, assim, ó. Pra quê? Pra tirar todo o ar. Pra não ficar ar. Tá? Ó. Daí, você vai olhando assim. E vai socando. Cabe bastante nesse vidro. Né, Tico? Tico tá aqui escutando. Aqui embaixo. Né, Tico? Aqui. Ó. Ó quanto de água que saiu. Líquido. Eu acho que vai ficar muito bom. Aquele tanto de abanete, o tanto que ficou, ele diminui. E ele desidrata, né? Ó. Tá vendo? Agora... Você limpa bem esperadinho aqui. Pra não perder nada. Ó. Antes de pôr as mãos assim, sempre esteriliza as mãos, passa álcool, tá? Esteriliza o vidro. Eu esqueci de falar. Eu esqueci de falar, mas é. Ó. Aí eu vou colocar um pouco, um pouco dessa água aqui, desse líquido. Né? Eu vou colocar todo lá. E vou catar o máximo de abanete que tiver aqui, ó. Né? Agora, o que que eu vou fazer? Se você tiver uma folha de repolho, pode pôr. É... Se tiver um peso que dê certo aqui, pode colocar. Pra... Pro abanete não ficar em contato com o ar. Ele tem que ficar tudo lá no fundo, escondidinho. Eu vou pegar um plástico com água pra fazer peso aqui. Olha. Eu coloquei água nesse plástico. É um plástico... Não muito fino, tá? Porque senão eu posso ter isso dele estourar, né? E eu vou colocar aqui, ó. Dentro. Ó. Não amarrei ainda, porque... Pode amarrar também. Você tira o ar. Tira o ar. Dobra. Enrola assim, né? Pra ele ficar aqui sem ar. Isso. Aí, vai colocar aqui dentro. Sem amarrar... Amarrar depois é mais fácil pra passar, tá? Olha. Cês tão vendo? A magia. Que que é, ó. Aí, tem lugar assim, ó. Que a gente vê que tem bolinha de ar. Aí, cê faz isso assim, olha. Tá dando pra ver? Dá essas puxadinhas assim, que o ar sai. Olha. Aqui mesmo. Dá pra ver que tem ar. Ó. Aí, vou fazer isso. Ele sai. Daí, ó. Não ficou nem uma bolinha de ar, tá? Agora, cê vai deixar assim. E vai colocar a tampa aqui, bem de leve. Meia volta. Só pra ela não cair, tá? Não cair sujeiro. Agora, o que que cê faz? Cê deixa ela lá, junto com o repolho, guardadinha lá, escondidinha lá no cantinho do teu armário, num lugar escuro, quente de preferência, morninho, que... Assim, não um lugar muito fresco, né? Um lugar, num canto assim, no fundo do armário, que fica escuro e que não tenha ventilação, tá? Aí, deixa ele lá, fermentando. Mesma coisa. Ou dentro de um... Uma caixa plástica, ou em cima de um pirex, porque ele vai fermentar, ele vai derramar líquido. Tá bom? Então, deixa ele assim, ó. Daqui sete, dez dias, pode já tá consumindo. Mas, se quiser deixar até trinta dias, quiser ele bem fermentado, pode deixar até trinta dias, tá bom? E aí, vai tirando desse líquido aqui e consumindo aos poucos. Isso daqui é o probiótico natural, tá? Bom, a bactéria do bem, pro nosso organismo, tá bom? Então, era isso, pessoal. Se vocês gostaram, dá um like, compartilha, faz aí pra tua família, tá? Pra ter uma boa saúde e uma saúde preventiva, né? Tá bom? Então, era isso. Até mais. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Obrigado.